Só D'Alice Só D'Alice E aí rapazes, tranquilinho Sim Rapazes, conseguimos a chave De Ace of Spades Tivemos uma pequena perda de áudio no final do episódio anterior Mas não dá nada, foi pouquinha coisa É nóis A gente segue E aí Ace of Spades é o que? É a vermelhinha? É a azulzinha Vermelhinha é coração Não, vermelhinha é clubs E amarelinha é coração Mas amarelinha a gente passou por várias amarelinhas Nossa, vá aqui Acho que não precisa A gente passou por várias amarelinhas Marquinhos Mênia amarelinhas Marquinhos Não, amarelinha aqui dá pra abrir né É, exato Verde é clubs Vermelho é coração Verde é clubs Tá Isso, isso E amarelinhas é que dá pra abrir Tô entendendo porra nenhuma Tu lembra se aquela Da Da É isso aí É, Spades É, massa Aí é um save É? Qual a certeza que sim? Ó como vem Ah, aí tem um puzzlezinho também Não é um save não Ou é Ou é ou não é Marquinhos? Ou é um ou outro, entendeu? Não pode ficar na Puta que pariu Crankzinha Eu odeio esse item, velho Sem espaço É Sabe por que que eu odeio esse item? Não, não Vai, vai, vai Não dá pra pegar Não, usa a eva Será? Com certeza Qual a gente tem aqui no lado? Smart 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 Sabe por que que eu odeio aquilo ali? E por que que eu odeio dois itens? Eu odeio aquele ali E eu odeio aquela roda Tá ligado? Que é uma roda que tu põe assim Sim, é Cara, tu fica com essa merda Tanto tempo no jogo, velho Sério Tu passa o jogo inteiro com essa porra E às vezes tu fica segurando E o pão de espaço no inventório É Ah, vou guardar aqui Não vou usar Aí, bum Precisa usar É Tu sempre preciso usar Quando tu não preciso ainda Essa é a parada É Vamos guardar Precisa guardar essa munição de É Grande Launcher Pode ser Munição de Grande Launcher E uma dessas ervas Uma dessas ervas gordonas Sim E os crossbow Esse aqui é o suficiente Pra eventualidades Sim Eventualidades Boa Só pra ter certeza de que tipo Caso a gente precise errar Três tiros A gente usa o crossbow Caso a gente precise atirar no chão A gente usa o Grande Launcher Pra se dar tiro Pra se dar dano Exato Porque a gente precise se matar A gente usa o Grande Launcher Aí é só empurrar o bagulho E pegar Tô tentando lembrar Tô tentando lembrar Onde que usa a Cream Ah, cara Tem uma hora que tem um pico de relógio Não tem bem nada a ver Assim Tu precisa de umas gear também Cara, essa é a delegacia de polícia É a maior complicada do universo Exato Tipo É só delegacia de polícia Meu, não é possível A gente não tá numa mansão junto Não, não Tem bastante coisa depois Tem os esgotos Depois é uma barca Escorcudila Aí parece o O Pai da Cherry O William O William Birkin Se não me engano Não, eu não cliquei nas estantes Ele vai assistir a mesma coisa Ah, pior que tem, velho Pior que eu acho que tem tiro Esse é bom Porque esse é o tipo de jogo Que tu faz isso, né Tipo, precisa de um controle turbo Era preciso que o controle turbo Popularizava tanto Nas antigas, entendeu Primeira coisa Aí, ó Neil Karras Correu A gente sabe que ele correu Quer ver, ó Passa pro lado Ele correu É, mas não é É, mas não é É, mas não é É, é o outro cara É, mas não é 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 Foda-se O brother saiu correndo Cópias Aqui por dentro Eu acho que tem Porra, Marquinhos Aqui por dentro Eu acho que por dentro Também tem, não tem? Tipo, quer ver? Faz essa volta Aqui, entra aqui Entra aqui, entra aqui Não, quer ver a volta? É porque assim, eu acho que Eu não sei Eu posso estar viajando Mas tipo, entra colado aí É, não Só dois corredores mesmo Achei que tipo Tu passava Tinha mais uma assim Escondida, tá ligado? Visual Materials Total Então a gente resolveu Nossa parada aí Que era pegar essa 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 crank Essa crank Tem mais uma chave de espadas Lá em cima Perto da sala dos stars Aí se não me engano Eu já Eu acho que são As duas únicas portas O bom que a chave Quando tu abre tudo Ela descarta ela Tomara, velho Porque, meu Deus do céu É, pois é, né Nossa, eu nunca parei Pra perceber Pra lembrar Como funcionava a mecânica Ou se tu simplesmente Lá no fundo É o que? É diamante, né? Se não me engano é diamante Acho que sim Com certeza que é diamante Se ele te pega no chão Ele te dá um daninho Ainda Não tem como usar A tática de tipo Derruba o cara Tipo Faz ele te morder Só pra tu Chutar cada um daninho Acho que sim Eu lembro que eu achava Roubado Que se Se dava Se ele Tipo, né Te mordesse no chão Tu matava instantaneamente Então Aí você tem O esquema de dar nota Quanto menos cedo tu faz Menos instante de cura Tu usa Puta Não faço a menor ideia, velho O guardar se crank Acho que dá, né O cara não Eu não faço ideia Eu não vou ter que usar ela, velho Ideia Ah, segura ela por enquanto Porque não tá atrapalhando muito Se tu for Inclusive se tu for agora Onde tu tem que ir Pra usar a chave de espadas Talvez já Descarte Já descarte Ela já abre Pode ser Pode ser Ela abre outro Pode querer Porque é Onde a gente vai ter que ir Não é possível Não, tem mais Outro lado também Tinha a chave de espadas Não Acho que não, né Não, não tinha Acho que é só aqui Acho que era É, tipo Eu tô tentando lembrar A chave Não, era coração Acho que era coração Qual a chave que era o coração Tinha um club E um coração No outro lado E um diamante Que é a sala do liquor Meu Deus do céu Isso aí é Isso aí é Outra lado Tadinhas Opa Fala, Sherry Caralho, já, velho Pra mim isso era no final do jogo Help me Help me Help me Help me Ah meu Deus Corre Marquinhos Caralho Mas ele veio Ela me encheu Que legal Massa Mas acho que tem que matar o zumbi que tá atrás Senão ele vai encher o saco Acho que sim 250 tiros Eu acho que o Eu acho que o Tá andando aí Aí Eu acho que tipo Os sons de porrada que tu tomando Dark Souls foram diretamente inspirados de Resident Evil Pode ser Pode ser Uh 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 É massa Ele falando Eu não sei o que Não sei o que Bem sério Espera um pouquinho Uh Uh Mas ela tá falando Ah lá Leon 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 Ele chega andando Correndo pra baixo Toda cabeça e baixa Você fez isso Você fez isso Vamos lá Você viu uma garota aqui? Puta é verdade Não tem espaço no inventório Foi mal Ela vai esticar a mão assim Bate na mão dela e cai Exato Puta cara Eu lembrei de uma coisa Tem uma hora que tu joga com ela Com a Cheryl? É e tu não tem absolutamente nada E vem cachorro atrás Puta que saco Isso é com ela Ou é com a Ada? Não isso Não é A Ada Outra cena que eu odeio no jogo Ah maluco Achamos mais uma Quando tu tá com um E tu sai no estacionamento Cara a Ada dá um tiro do lado do teu pé Ah E eu tomava Todas as vezes 100% das vezes Era cagaço Aqui é Cara 100% de aproveitamento Ah é maluco Olha só o Marquinhos Porra cara A Claire é roubada Vai tomar no cu É só um bagulho Pra tu botar na tua arma Na tua handgun É handgun né É verdade A Claire é Mas acho que é na outra Munição de lança-granada Em todo lugar Todo lugar tem munição de lança-granada Caralho Aqui usa a crank eu acho Ah não Não Aí tu vai ter que Aí usa os botãozinhos Tu vai ter que subir Aí tu vai cair É isso Aí tu vai ter que usar os botãozinhos Tá Nessa sala aqui que o Max termina o demo Que o Max o que? Ah tá Nossa Tá Resolve essa sala aí antes então Tá bom Só que eu acho que tu ter pego essa RBA aí agora fodeu Pois é Mas eu não tinha que fazer Porque eu não tava visível Você clicando loucamente Ah tá Mas era só falar não Foda-se eu não quero essa RBA aí Aí agora É maluco Assim ó Vocês podem estar achando que isso não é muito assustador Mas isso aí cara Era muito denso cara É inacreditável Vai Puzzles Puzzles Tem que deixar as duas aqui próximas Tá 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 O mapa ali né Marquinhos É verdade É Marquinhos É Marquinhos Ai cara É foda Não é foda Não é foda né Veio Não tem nem como né Um bronze With a picture on Sacou? Sacou qual é a das As do meio juntinho As do meio juntinho É Tipo é só apertar nessa aí Essa aqui Eu acho que sim Mentira Não é possível que é só isso Talvez é Vai lá Eu acho que tu tem que puxar na real Ah não não Volta 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 Tá vendo que ali em cima Tem a conotação igual Tem que puxar essa aqui Pra direita Ah essa aqui pra direita É Eu fazia esses puzzles aí Nas antigas No chute velho Eu chegava apertando o botão Que isso O que? Não era pra ser uma peça de xadrez Que porra é essa? Talvez com ali Faca Faca Nossa rendiga tá com zero balas Segundo Joga isso aí no chão Joga essa erva no chão Discard Isso aqui né É Não tem como dar descarde Não vai dar Vai lá Combinar Dá Por que a gente tá com a crank na mão? Tu não depositou a crank? Porque tu falou que eu não depositou Eu sou muito grande Tenta entrar aí Vê lá em cima Lá em cima na real Acho que lá em cima talvez seja Seja sala de save Ah não Lá em cima dá na sala principal zona Ah Daí dá pra derrubar a escada Dá solos Vamos lá Segura Não usa crank pra derrubar a escada? Acho que não Não? Acho que ela chuta Dá um chute Dá um deadberg Dá um chute Marquinhos Onde é que a gente tá Marquinhos? Marquinhos Marquinhos Onde é que a gente tá Marquinhos? Meu Deus do céu Tu tomou uma porrada Sou eu Sou eu Com certeza Eu não tenho esse negócio De ficar economizando parada Que nem tu faz Eu sou vida louca do tiro Não sei se é bom usar aqui uma roupa Não eu vou usar Ah Sacou minha tática né Tática de apertar o botão errado Na hora que ele vai te dar o hit É boa Ah Tô meia linguada É tu Marquinhos É tu Vai Marquinhos Marquinhos Nice Fechou Deu boa Agora sabe por que deu boa pra caralho? Porque agora a gente consegue usar a erva E liberar o espaço no inventório Nossa Mas isso foi muito pensado Foi muito pensado Foi muito pensado Vai até o final agora Vê o que que tem aí Eu acho que aí é o pico do relógio Ó Embaixo é o atalho Ah Embaixo É pro atalho Eu não sei nem se é um relógio Eu tô falando que é relógio Porque tipo Eu sei que tem um monte de Isso Cogs É Cogs Tá Talvez a Crank seja aí Talvez a Crank seja aí Talvez a Crank Se a Crank for aí Eu sou muito gênio Se ela não for aí Eu sou muito imbecil Acho que é aqui Square Square hole É um É um É um É um É um círculo quadrado Né? Ui, já descartou também Sim, cara Nossa Foi muito pensado Foi muito Ridged Tá Mas agora não vai ter cor Porque agora tem Tem Se eu não me engano Agora tu vai precisar De uma Engrenagem É? É Acho que agora é muito treta É É Tem uma portinha aí Tem uma portinha aí? Tem Iron Plate Exame Resilid Moved Iron Plate? É, talvez seja É, deve ser Engrenagem Ah, então Tá, então Tem que pegar aquela peça lá Que eu não faço ideia Que porra é aquela Não é Iron Plate? O que? Aquilo É Sei lá, vamos ver Então Pô, eu Fui completamente surpresa Né? Eu não lembrava Que era Eu lembrava Tu lembra Das peças de xadrez Sim Mas será que não é com o Leon? Acho que sim Acho que as peças de xadrez É só com o Leon Só que tipo Pode ser Na minha cabeça O jogo não mudava assim Tipo Ter peça de xadrez com um E ter outras coisas com o outro Exato Tudo igual Mas não, porra Caralho Parabéns, parabéns jogo De 98 Parabéns a todos os envolvidos É, parabéns a todos os envolvidos Ótimo trabalho Não é a tua Serpent's Stone Mas nem ninguém me disse É, exatamente WTF O que é isso? O que é isso? É, parece exatamente o que eu estou vendo De fato Parece dizer exatamente o que está na descrição Ah, essa porta aí vai dar para o atalho Se lá em cima Essa aí vai dar para o atalho Ah, a gente não vê Eu estava achando que a gente vinha Essa porta Ah, então Olha Ok, beleza Vai tomar tiro, zumbi Hum 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 Tem que abrir a porta lá do chefe? Tem que abrir com alguma coisa a porta do chefe? Não Ah, não é aqui Por que eu lembro que tem como entrar lá de novo? Tu entra pelo outro lado Ah, tu tem que dar a volta Tá, beleza Aí O cara vai bater no lube Até virar de novo Pelo amor de Deus, né? O maluco está com uma mordida gigante Está lá fazendo Uh Já Faz tempo É, deixa eu ver É, só Um botão Com certeza Abre o atalho aí, né, maluco Faz muito sentido ter uma escada de pano ali Com certeza Tipo, ela é super bem projetada Tá vendo? Tem uma placa de vermelha na frente Terrível Para que tu não consiga subir para o outro lado, entendeu? Exato É muito ruim É verdade Ela é perfeitamente projetada para ter acidentes, entendeu? Aí, tipo, quando eles Eles sabiam que ia ter o zumbi outbreak Sim Eles falam, pô, os zumbis vão tentar descer a escada Não vai conseguir passar Não vai conseguir, não é exatamente Não vai conseguir passar Não vai conseguir muito Pô, que bicho Quantas munição te gastou? Zero na... É, pois é, cara Mudou, mudou a música muito violenta Isso aí parece... É save Save Ah Ó Esquiseira, rapaz É um zip ainda, né? Salva o Marquinhos Não precisa de... Salva o Marquinhos, salva Salva o Marquinhos, salva Salva o Marquinhos, salva Salva o Marquinhos, salva Ah, ele precisa de... Do óleo? Não, ele precisa de óleo Não, eu acho que o óleo... Não, Oil Lighter Acho que o óleo tá lá na... Já tá lá no negócio Tá ligado? Já tá lá na... 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 No... Português, português, Marquinhos Eu acho que já tem óleo na lareira Aí tu só vai... E aí... Acendeu o negócio, entendeu? Pode ser Dia 6 de abril O chefe É muito louco, velho O bicho é muito doido Ele tava cheio das pinturas, é isso? Ó, nude person being hanged, viu? Ah, onde tá... Ó, viu? Onde tu tem que acender Eu falo, nossa senhora É cheio das dicas É só porque a gente não sabia inglês na época Exato Eu não lia nada É, eu também não lia por nenhuma Então, o que acontecia, né, gente? É na loucuragem Rapazes, espero que vocês tenham curtido Mais um episódiozinho De Resident Evil 2 Se você curtiu Não esqueça de se inscrever Compartilhar a todos os seus amiguinhos Da live da porra toda E é muito nóis Isso é tudo de nóis por hoje, rapazes E nós nos vemos na próxima Peace